Olá, povo de Deus! Quinta-feira, 6 de abril de 2023, Missa da Ceia dos Senhores. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 12, de 1 a 8, de 11 a 14. 1 Coríntios 11, 23 e 26, João 13, de 1 a 15. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo, No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família. Um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também um vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amadas. Assim, devereis comer-o com os rins singidos, sandálias nos pés, cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. A narrativa da Páscoa no livro do Êxodo nos remete a uma tradição antiga que foi redimensionada pelo evento da libertação da escravidão no Egito. Era primitivamente um ritual realizado por pastores. Para proteger dos espíritos maus a família e o rebanho, eles matavam um animal e com o sangue tingiam a entrada da tenda. É esse ritual que ganha novo sentido com o êxodo do povo no Egito. Essa passagem da escravidão para a libertação, chamada de Páscoa, será a lembrança perpétua do Deus vivo que, para libertar o povo, impõe uma derrota aos opressores e seus ídolos. Nesse contexto, os espíritos maus são tomados como passagem do próprio Senhor, como o flagelo destruidor, o exterminador. Ele vem para fazer justiça, punindo o opressor e protegendo o oprimido. Assim, temos três camadas da Páscoa. A primitiva como festa dos pastores, a ressignificada pelo evento do êxodo e a cristã com a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse, Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. E, do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Este é o relato mais antigo do Segundo Testamento, escrito no ano 56, uns dez anos antes dos Evangelhos sobre a Eucaristia. No início, a celebração eucarística se fazia depois de uma ceia onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Em Corinto, surge um problema. Nas celebrações, está havendo divisão de classes sociais e de mentalidades diferentes. Muitos chegam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando e não encontram mais nada. Resultado, em vez de seu testemunho de partilha, a celebração está se tornando lugar de ostentação, foco de discriminação e contrastes gritantes. A situação oferece oportunidade para um discernimento. Quem é cristão de fato? João 13, de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amados seus que estavam no mundo, abou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava singida. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entende-se o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente meus pés, mas também mãos, cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Com essa celebração começamos o tríduo pascal. Vamos nos servir da reflexão do saudoso Padre Conins. Ele nos diz, hoje, quinta-feira santa, celebramos um adeus. A despedida de Jesus que volta ao Pai, mas que ao mesmo tempo deixa uma profunda nostalgia, sobretudo por causa do modo como essa despedida será levada ao termo, na noite seguinte. Esta liturgia reflete bem o espírito dos fiéis diante dos últimos acontecimentos de Jesus. Eles sabem o que os apóstolos naquela noite não sabiam, que Jesus está percorrendo seu caminho até a glória. Ao mesmo tempo, porém, sentem profundamente a dor desta noite de traição e aflição. Jesus lavou os pés dos discípulos para lhes dar um exemplo de serviço na humildade e no amor radical, que o levou a dar a vida por eles. Também nós devemos servir uns aos outros e dar nossa vida pelos irmãos. Para isso, não basta lavar na cerimônia uns pés que já foram anteriormente bem lavados. Trata-se de tornar-nos escravos daquele que trataríamos como escravos. É uma subversão. Se levarmos isso a sério, transformar-se-ão até as estruturas de nossa sociedade. Prestemos atenção que o evangelista João não menciona o momento da Eucaristia como os outros evangelistas ou como Paulo aos Coríntios. Para ele, a Eucaristia significa comunhão com Jesus e esta comunhão se expressa maravilhosamente pelo gesto do lava-pés. Deixar-se lavar por Jesus, aceitar que Jesus seja nosso servo, que não só lava nossos pés, mas dá sua vida por nós. Por isso, queremos servir aos nossos irmãos. O lava-pés é a Eucaristia na vida. Um beijo no seu coração.